A polícia civil agora vai investigar se foi acidental ou alguém teria dado pra essa bebezinha de apenas 10 meses essa soda cáustica. Bom, a polícia vai fazer a investigação agora. O que aconteceu? A bebê ingeriu soda cáustica. Na quarta-feira, ela foi encaminhada às pressas pra UPA pediátrica aqui de Anápolis e depois de madrugada, na madrugada de quinta-feira, ela teve que ser transferida pra Goiânia, porque a soda cáustica é altamente corrosivo. Portanto, a bebezinha de apenas 10 meses machucou bastante, muito machucada interno. E eu vou conversar agora com o Miquéias Duarte, ele é conselheiro tutelar e ele acompanhou esse caso. Miquéias, boa tarde pra você. Mais um caso envolvendo criança. Se você esteve na casa dessa família, o que você apurou inicialmente lá? O que pode ter acontecido? Boa tarde, boa tarde a todos. O conselho tutelar até agora está identificando uma situação de negligência. É o que a gente pode identificar previamente. Essa mãe, da bebezinha de apenas 10 meses, essa mãe é menor de idade, tem 16 anos. E segundo a avó, nós conversamos com a avó, fomos até a casa dela, que é a responsável por essa mãe, disse que a filha saiu de casa alguns dias e foi morar num lugar onde nem ela mesma conhece as pessoas dessa casa. E enquanto a mãe estava fazendo o almoço, essa criança teve acesso a um pote de soda e ingeriu um pouco dessa soda cálcica, deixou cair no corpo e tudo mais. A mãe disse que nem ela sabia de onde estava essa soda. Ela foi descobrir depois do acidente com a criança. Teve o atendimento pelo SAMU e a criança agora está no gol, como dito. Contudo, a gente está identificando um caso de negligência grave por parte dessa mãe. Uma irresponsabilidade muito grande. Isso nos preocupa. Miquel, nesse caso, o pai foi ouvido também? O pai conseguiu dar alguma explicação para o Conselho Tutelar? Sim, o pai ontem, acompanhado do Conselho Tutelar, prestou o depoimento dele na DEPAI, aqui em Anápolis, e a Polícia Civil já está a par e fazendo o processo de investigação. O pai não mora junto com a mãe, ele tem o convívio com a filha, mas ele ficou sabendo posteriormente com o aviso da mãe e ontem com a ação do Conselho Tutelar. E ele já prestou o depoimento, contudo ele não estava no momento. E já adianto também que é o pai, o responsável, ele é maior de idade, tem 20 anos, que está com a filha nesse exato momento, lá no gol, repetindo a informação que você já deu também, que ela está em um estado muito grave. É preocupante essa situação, porque a mãe tem 16 anos, uma adolescente, a bebezinha de 10 meses, como que o Conselho vai fazer agora para continuar acompanhando esse caso? Sim, vale destacar que é uma ocorrência nova dessa família para a gente, não tinha um histórico e infelizmente já estamos lidando com isso. A família, infelizmente, toda a família extensa tem uma fragilidade de convivência, de situação bem grande. Contudo, a gente está acompanhando, vendo os meios possíveis para dar o suporte para essa família e até pensando já em quem vai ficar responsável por essa criança nos próximos dias, próximos meses. O pai, no exato momento, está no gol. Mas, sem que essa criança receber alta, é isso pelo que a gente torce, nós precisamos instituir alguém responsável, ou o pai ou da família extensa da mãe, para ficar com essa criança. Ok, muito obrigado pelas informações, Miquel, parabéns pelo trabalho. Está vendo? Só o Lóris. Mais um caso envolvendo bebê aqui na cidade de Anápolis. Nós pegamos uma nota do estado de saúde dessa bebezinha de 10 meses. Ela continua internada na UTI do Gol, em Goiânia, em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Lembrando que a polícia civil vai investigar esse caso. Se foi acidental ou se foi criminal que essa bebê teria ingerido isso aí. Ou seja, se alguém teria dado para essa bebê essa soda. Portanto, a gente vai continuar acompanhando esse caso. E a gente torce muito, a gente faz as orações para que essa bebê se restabeleça a saúde completamente, por 100% mais breve possível. E eu volto com você.